Oi gente, tudo bem? E aí? Quantas palestras vocês já viram? Quem ganha aqui? Já viu outras ou não? Quem tá aqui desde ontem? Tá dormindo aqui? Não? Tava vendo aí, você também? Quantos dias já? Já tá há quatro dias. Tá dormindo na barraca? Não. Não. Alguém tava me contando ali atrás que dormir na barraca é meio difícil, assim, né? Mas diz que é um negócio enorme, com centenas de barracas. Uma pessoa fala alguma coisa, uma pessoa dá uma resmungada, o lugar inteiro acorda. Então, é querer muito estar aqui e muito feliz por estar aqui com vocês hoje. E a gente vai falar uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai falar do mercado de beleza e como a tecnologia tá influenciando o mercado de beleza, especificamente de perfumaria. Eu sou Jean Bueno, eu sou responsável pela perfumaria do Boticário. E a gente tá aqui hoje com o Henrique, que é da IBM Sync Lab. Bem-vindo, Henrique. Obrigado. A gente vai poder falar um pouquinho mais, né? Esse trabalho com a IBM. E a SimRise, que é uma das maiores casas perfumistas do mundo, uma empresa alemã. E a Gabi tá com a gente hoje também pra contar um pouquinho desse projeto e desse desafio. Falar de perfume, na verdade, é uma arte, né? A gente tá falando de perfumistas, a gente tá falando de um trabalho de criação. Então, eu queria começar mostrando um videozinho super rápido pra vocês, um minutinho e pouco, da história da perfumaria, né? O que é pra colocar vocês um pouco nesse mundo poético e emocional. Então, ainda não estamos no mundo da tecnologia. Os cheiros são uma porta de entrada para nossas emoções. Mas você já parou para se perguntar por quê? Que tal descobrir como o olfato foi importante na história da humanidade? Antes de tornar-se símbolo de sedução e identidade pessoal, o perfume foi um instrumento de conexão com o sagrado. Diversas civilizações antigas acreditavam que os deuses deveriam ser honrados pelas substâncias aromáticas que emanavam de madeiras e resinas queimadas. Daí o nome perfumos, que vem do latim pela fumaça. Aos poucos, a arte dos cheiros transpôs os limites dos templos. E os egípcios foram fundamentais para a história da perfumaria. Uma das mais belas histórias de amor que o mundo já conheceu aconteceu quando Cleópatra, a última rainha do Egito, para conquistar o general romano Marco Antônio, embebeu as velas de seu barco com óleos de rosas e foi ao seu encontro. Essências se tornaram artigos de luxo. Guerras e descobertas aconteceram por causa dos perfumes. O Ocidente descobriu novas fragrâncias, enquanto o Oriente enriqueceu com elas. Na Pérsia, perto do ano 1000 da Era Cristã, um médico, filósofo e poeta, chamado Avicena, usou pela primeira vez a fragrância das flores para fazer um perfume. Na Idade Média, a igreja proibiu a Europa de se perfumar. Os perfumes eram vistos como alimento para os demônios, que atraíam a lacívia. Mas tudo mudou. Em 1370, a rainha da Hungria encomendou o primeiro perfume feito com solução alcoólica. Era o primeiro perfume moderno. Em 1533, Catarina de Médici se casou com o rei da França e levou da Itália para Paris várias novidades em perfumaria. Logo depois, no sul da França, uma pequena cidade estava prestes a se tornar a capital do perfume. Grasse era conhecida pela produção de um couro mal cheiroso. Com o tempo, Grasse parou de vender couro e passou a vender o perfume usado para atenuar o mau cheiro. Os perfumes de Grasse foram usados por toda a realeza da França. Na época do rei Luís XV, os nobres usavam um perfume diferente a cada dia da semana e até ganharam um apelido, Corte Perfumada. No século XIX, junto com a primeira fragrância sintética, surge a moderna indústria de perfumes. Um perfume não é mais apenas uma fragrância, mas uma embalagem, um design, um conceito. Hoje, os perfumes estão presentes em muitos momentos do nosso dia a dia, dando pronta para nossas emoções, marcando nossas vidas através do olfato. Então, o mundo da perfumaria em alguns minutinhos. E vocês estão me ouvindo no fundo? Tudo bem? Então, a perfumaria tem um pouco isso de emoção e de... É uma coisa intangível, de uma certa maneira. E quando a gente olha a perfumaria no Brasil, é um mercado super grande, é o segundo maior mercado hoje do mundo, depois dos Estados Unidos. Até 2021, a gente passa os Estados Unidos. Então, o povo brasileiro é muito perfumado. Para vocês terem uma ideia, só o Nordeste do Brasil, o tamanho do mercado, é o tamanho da França. É a maior categoria dentro de beleza. Então, quando você pega shampoo, quando você pega sabonete, quando você pega desodorante, cabelos, perfumaria é maior. E a gente do Boticário, a gente é líder. Então, começando um pouco nessa coisa da tecnologia, a gente já traz alguma tecnologia há um certo tempo. Então, por exemplo, dar dois exemplos para vocês. A gente tem uma marca, que é Malbec. A gente está falando de um dos perfumes mais vendidos no mundo, em número de unidades. E a gente usa o álcool vínico, que é um álcool que vem do vinho, justamente. E é o único perfume no mundo a fazer isso. Muito de tecnologia por trás disso. Aí, tecnologia de formulação e química. A gente tem uma outra marca, que chama Lily, por exemplo. Onde a maioria vê flores, o Boticário enxerga a beleza. A partir de uma técnica milenar, as pétalas do lírio fornecem a fragrância sofisticada de Lily. O Boticário, acredite na beleza. Então, Lily, por exemplo, a gente usa uma técnica que chama enflorrage, o nome francês. Mas é basicamente, enflorrage é o método de distração dos olhos essenciais que a gente tira da flor. Também é uma arte de criação. Então, a gente está falando de uma coisa muito artesanal. E, de uma certa maneira, quando a gente olha a perfumaria, tem principalmente a ver com emoção. Tem principalmente a ver com memórias olfativas. Tem a ver com sentimento. Tem a ver com, muitas vezes, você guarda um cheiro do bolo da casa da avó ou o perfume que você usava quando você teve o primeiro ou a primeira namorada. E aí você volta a sentir, anos depois, aquele cheiro e te traz lembranças. O olfativo, ele trabalha no sistema límbico, que é o lado mais primitivo do cérebro e que a gente, na verdade, não controla. O Fábio está aqui, experto em fragrâncias. Ele fala perfume, né? Quando você fala o do olfato, é o único dos sentidos que você não consegue controlar. Eu consigo fechar meu olho e não ver nada. Eu consigo não tatear nada. A mesma coisa com os outros sentidos. Eu consigo tapar o meu ouvido, mas parar de respirar ninguém consegue. Então, a gente está cheirando o tempo inteiro, o tempo todo, coisas boas ou menos. Então, tem muito a ver, como eu falei, com essa coisa de emoção. Para dar um exemplo para vocês, deixa eu mostrar um comercial nosso, também de Malbec. Vocês vão ver essa coisa da sedução, da conquista. Moça? Moça. Oi? Dá o seu andar? Ah. Desperte imaginações com o novo Malbec Gold ou Ludicare, a marca de beleza mais amada. Então, a primeira coisa tem a ver muito com o sentimento, o mundo da perfumaria. A segunda coisa que a gente tem na perfumaria é a questão da criação, a arte da criação. A gente tem um artista, que é o perfumista. A nível de curiosidade para vocês, existem mais astronautas no mundo do que perfumista. Então, é um número muito limitado. São entre 300 e 500 profissionais do mundo inteiro. E é basicamente um artista. É um pouco como se você pegasse um pintor, por exemplo, que tem uma tela em branco e uma palheta de cores à disposição para criar algo que está na cabeça dele. A arte da perfumaria é um pouquinho isso também. A gente tem uma palheta de mais ou menos 3 mil ingredientes entre matérias-primas naturais e sintéticas. E o perfumista, na cabeça dele, tem um cheiro que existe ou que não existe na natureza e que ele recria. E que muitas vezes a gente coloca no frasco. Esse frasco, consumidoras e consumidoras vão usar durante muito tempo. Então, tem muito do trabalho da criação. E aqui é um exemplo disso. O respeito do tempo foi essencial na criação do novo Love Lily do Boticário. A recolha de plantas, a extracção de uíles, o melange das essências que restam em seu pão. O novo Love Lily do Boticário. O melhor vem com o tempo. Então, a gente falou de emoção e a gente falou de um trabalho de criação. Que é basicamente usar o lado direito do cérebro, certo? O lado direito que tem a ver com... É o direito da criação, certo? Sim. O lado direito que tem a ver com o lado da criação, da imaginação, do que não existe, do futuro. E aí o que a gente falou, junto com a Synrise e com a IBM, é, e se eu colocasse um pouco de ciência, se eu colocasse um pouco de tecnologia em tudo isso, e começasse a usar na perfumaria, também o lado esquerdo. Via Big Data, via inteligência artificial, via diferentes... A gente tem muita informação disponível. Seja informação interna das fórmulas que a gente desenvolveu, seja mídias sociais que os consumidores falam da categoria. Então, tem aí um milhão de informações e muitas vezes a gente usava pouco isso. Era um trabalho muito mais de criação. E baseado nisso, a gente desenvolveu o primeiro perfume do mundo. Então, ninguém, boticário aqui no Brasil, a gente desenvolveu o primeiro perfume no mundo feito com a ajuda de inteligência artificial. Foi um trabalho superlegal, vai ser lançado em breve. Mas, na verdade, aqui alguns exemplos de reportagens que saíram, mas saiu muita coisa. Saiu bastante coisa nos Estados Unidos, na Vogue França, justamente pelo pioneirismo da gente de trabalhar nessa área nova. Como é que você coloca um robô para fazer um perfume, já que é uma área de criação muito importante. Então, o que a gente tentou juntar, na verdade? Esse projeto junta a tecnologia, a alquimia do perfumista, que tem a ver com arte, que tem a ver com inovação, que tem a ver com olfativos e cheiros e o que está na cabecinha desse criador, desse artista, junto com a tecnologia, junto com o processo de cognição da máquina. E foi um processo onde o perfumista ensinava a máquina e a máquina vinha com diferentes opções, o robôzinho com diferentes opções de fórmula. Isso foi possível, a parceria de três grandes de cada área. Então, a IBM, que tem todo o know-how de inteligência artificial e cognitiva. A Simrise, que é uma das maiores casas perfumistas do mundo, presente em todos os continentes, super parceiro nosso, e que conhece sobre ingredientes e olfativos. E a gente, que conhece de consumidor, que conhece de inovação, que conhece de varejo. Juntos, a gente desenvolveu essa primeira fragrância. Então, antes de falar da fragrância, queria chamar o Henrique para contar para a gente um pouquinho o que é inteligência artificial, né Henrique? Porque às vezes a gente fica falando, o robôzinho, Big Data, conta para a gente, Henrique, o que é exatamente o inteligência artificial e como que entrou nesse projeto. Tá bom. Vocês estão me ouvindo nesse microfone? Porque eu não me escuto. Vamos lá, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse projeto único no mundo, em que três empresas se uniram para criar algo totalmente disruptivo. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente imagina que é aquele ser, máquina, que vai substituir as pessoas. E não tem nada a ver com isso. A gente, da IBM, entrou nesse projeto pela área de research, que é a área de pesquisa da IBM. Então, a gente colocou nossos cientistas para trabalhar junto com a Sunrise e com o Boticário, para a gente criar um sistema utilizando inteligência artificial. E esse sistema, ele precisa coletar vários dados históricos que essas duas grandes empresas tinham, para a gente poder trabalhar essa paleta de aromas que foi colocada aqui pelo Jean, e entender quais são esses aromas, qual a distância um aroma tem do outro, quanto mais cítrico um é, quanto mais floral o outro é, e fazer esse mapeamento todo usando linguagem de entendimento de máquina. Machine Learning, para poder pegar todos esses dados e trabalhar. Uma vez que a máquina trabalhou isso, ela começa a criar padrões, que são padrões em que esses vários temperos de odores misturados geram um novo padrão, geram um padrão que seria bom ou ruim para compor um aroma de um perfume. E essa inteligência artificial consegue trabalhar todo esse ecossistema para fazer o quê? Para ajudar o perfumista. A ideia não é substituir o perfumista, a ideia é que ele tenha um aliado para trabalhar essa quantidade enorme de dados. Só para vocês terem uma noção, a quantidade de combinações possíveis de se fazer com vários aromas misturados é maior do que a quantidade de estrelas que tem na galáxia. Imagina uma pessoa, um perfumista, que leva 10 anos para ser formado, ter do lado dele uma computação, um computador que consegue trabalhar esses dados e entregar para ele muito mais rápido opções de teste para ele poder seguir adiante no trabalho dele. Então, quem participou disso, os cientistas da IBM, ficam no nosso laboratório de pesquisa, ajudaram a criar essa tecnologia. A gente já fez isso no passado criando o que foi chamado de Chef Watson, não sei se vocês ouviram falar, que trabalhava sabores. Então, ele conseguia criar receitas, às vezes até bastante interessantes, misturando doce com salgado, cítrico com doce. Então, ele usava a inteligência artificial para fazer isso. Só que no mundo do perfume, isso é completamente diferente e muito mais complexo, muito mais difícil de se fazer. porque a paleta de aromas é muito maior e a graduação de cada um desses aromas é muito fina. E se você erra um pouquinho, você estraga um perfume. E o que mais essa inteligência artificial aprendeu? Ela aprendeu quais são os critérios de sucesso de um perfume. Então, a gente alimentou nela Desculpa. A gente alimentou nela quais foram os critérios dos perfumes que tiveram sucesso no passado. Então, imagina você ter uma inteligência artificial que sabe de todos os perfumes que foram tentados, quais tiveram sucesso. O que significa isso? Que foram bem aceitos pelo mercado, que tiveram recorde de vendas, que continuam há muito tempo sendo vendidos no mercado. Então, isso passa a ser um grande aliado do perfumista e a gente está louco para receber os dois primeiros perfumes aqui para já começar a usar. Acho que é isso, pessoal. Passo a palavra de volta para o Jean. Vamos falar, então, agora. Eu queria chamar a Gabi para falar para a gente como é que foi feito. Como é que a gente, no final das contas, pega lá o robozinho, toda a informação que o Henrique falou e coloca isso para criar um perfume. Como é que a gente faz, Gabi? Vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde para todos vocês. O desafio de criar um perfume nunca é uma tarefa fácil. Jean, a gente está nessa jornada há muito tempo, sabe como é. A gente imagina que o trabalho do perfumista é um trabalho puramente artístico, às vezes, de ficar dentro de um laboratório testando coisas extremamente diferentes, quando, na verdade, um perfumista trabalha com uma base de dados. A base de dados do perfumista é uma paleta, né? Uma paleta que pode ter mil, dois mil ingredientes, o que torna impossível que ele cheire cada uma dessas coisas de maneira individualizada quando ele recebe um pedido, um briefing do cliente ou quando ele quer criar uma coisa nova. Se a gente pegar a história da perfumaria, faz mais de 100 anos que a gente vem criando fragrâncias, né? Desde 1800, quase 1900, a gente vem criando fragrâncias num processo de levá-las ao mercado, trazendo inovação, comercialidade, coisas totalmente novas, coisas totalmente desconhecidas. O grande marco, quando a perfumaria começou, ela começou estritamente por perfumes baseados em matérias-primas naturais, né? Então, era uma coisa de flor, uma coisa de fruta, pronto e acabou, uma madeira. A partir de 1920, mais ou menos, você começa a ter a primeira paleta de ingredientes sintéticos criados em laboratório. E isso dá um lastro para o processo de criação, para o perfumista, muito grande. A partir daí, a perfumaria se desenvolve muito. A gente pode dizer que a inteligência artificial, o que a gente conseguiu criar com o Boticário e com a IBM, é o segundo grande marco, no terceiro grande marco da perfumaria, né? A gente falou dos naturais, a gente fala dos sintéticos, e agora a gente fala da tecnologia. Eu vou passar um slide para vocês, para dar um pouco um panorama de como é que funciona esse processo criativo. Na verdade, a gente abasteceu esse robô, que a gente hoje nem chama mais ele de robô, a gente chama ele de um cérebro, porque a gente trabalhou com o cérebro. Porque no processo de inteligência artificial, vocês vão perceber que você abastece um organismo que é vivo. Ele vai te devolver um racional, ele vai te devolver uma maneira de pensar. E a gente abasteceu ele com diversos dados. Preferências do consumidor, hábitos e atitudes, fórmulas em desuso, fórmulas da perfumaria, que são da Sinrise, desde 1940, 40, 50, 60, uma bagagem, um lastro de criação que nem sempre a gente tem. Então, como todo criativo, quando a gente está criando alguma coisa, às vezes a gente diz, ah, não vou misturar essa cor com essa, não vou misturar esse pensamento com esse outro, não vou misturar duas ciências diferentes. A gente vai colocando limites no nosso processo criativo. O robô não tem limites. Pode passar mais um para mim, em Jean, por favor. Então, quando a gente dá para o robô uma área focal, eu quero criar um perfume para este público, a gente consegue trabalhar, claro que a gente pode chegar nas mesmas fragrâncias que o robô chega, mas aí a gente está falando de qual velocidade e de qual quantidade. O robô consegue gerar para a gente uma gama de fórmulas que uma pessoa não consegue, mas essa pessoa consegue analisar o padrão de pensamento do robô. Ou seja, quando o robô mistura ingredientes, ele chega muito mais rápido na inovação. Todos esses pontos fora das áreas azuis são o que a gente considera inovação bold, é a inovação de ponta. A gente consegue chegar lá? Consegue. Leva muito mais tempo. O robô dá para a gente essa gama de oportunidades. O processo criativo, então, que trabalha em sinergia com o perfumista, ele trata de desconstruir o raciocínio do robô para trazer a beleza da criação. Então, o que esse robô, o que esse cérebro pensou para trazer um novo doce, que não é um novo doce açucarado, para que ele me traga potência. Quando começaram a espreiar a fragrância lá no fundo, eu estava sentada aqui e já fiz assim, ah, já está na hora do espreio. Eu já senti o cheiro. Essa potência aliada a um novo olfativo, essa beleza da criação com essa rapidez, é o que a tecnologia pode trazer para a gente. Então, eu acho que a grande beleza desse processo que fizemos todos juntos é entender que a tecnologia é uma aliada ao processo criativo, e não é um corpo estranho que vem cercear o nosso processo de criação. Na verdade, a tecnologia trouxe para a gente uma energia, um punch, que faz a gente conseguir chegar cada vez mais rápido à inovação para o consumidor, para encantar a todos vocês com novos limites, com novas belezas olfativas. E aí, queria deixar vocês com um vídeo. Legal. Só um comentário, acho que uma coisa legal é que, um, ele diminui o processo de criação, normalmente a gente está falando de um processo entre seis meses e dois anos da criação de um perfume. E aqui, a gente tem uma diminuição justamente porque o computador, o robô, o cérebro, ajuda a gente. A segunda coisa, ele ajuda a gente a trazer coisas que a gente nem pensaria. Então, se vocês estão cheirando aí a fragrância mais docinha, ela tem notas de lixia e leite condensado. Normalmente, talvez um perfumista não teria pensado, não teria sido tão óbvio colocar notas de leite condensado. A outra, a mais fresca, tem notas de pepino e de menta. Também, de novo, essa combinação de ingredientes que às vezes parecem não fazer muito sentido, a máquina, através de informação, através de perfumes que funcionam, a máquina sabe o que funcionou, o que não funcionou, perfume que vende, que não vende, tem da base de quase dois milhões de fórmulas. Quase três milhões hoje, porque o robô continua sendo abastecido e ele segue comparando. O que virou um projeto, aqui nem virou projeto, então, isso é bem legal. Eu queria perguntar para o Henrique, Henrique, me conta um negócio, o robô vai substituir o trabalho de criação do perfumista? Não, não vai substituir de forma alguma. O que ele vai fazer é acelerar e dar mais poder para o perfumista encontrar esses bold plays, essas fragâncias que ele nunca iria criar sozinho num curto espaço de tempo. e isso a gente vê em várias indústrias. Várias indústrias distintas estão utilizando inteligência artificial para servir como um aumento da capacidade do profissional e ele ter mais informação, ter mais velocidade para fazer aquilo que ele faz no dia a dia. Legal. Vamos ver um videozinho rápido e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Ser jovem é ser livre. É sentir o que não se vê. Querer o que não se explica. Estar em todos os lugares. É tomar conta do espaço digital fazendo da sua biografia online a sua melhor versão. O Boticário encontrou no universo cognitivo o melhor leitor para as suas grandes experiências. Traduzindo seu diário digital em um novo perfume. O primeiro criado através da inteligência artificial. Legal. Muito bom. Vamos abrir para perguntas agora? Tem uma aqui. Deixa eu... Vocês ficam aqui já. Oi, boa tarde. Eu só não entendi em quanto tempo... Fala bem perto. Eu só não entendi a parte em quanto tempo... São duas... Dois perfumes, certo? Em quanto tempo eles foram criados, então? A pergunta foi em quanto tempo os perfumes foram criados? Quanto demorou para a criação desse perfume? Beleza. Olha, foi um tempo recorde, tá? Tem processos de criação em perfumaria sem o uso do robô que podem levar cinco anos. Esse processo levou menos de seis meses. Entre o momento em que a gente começou até a aprovação final da fragrância, teve quase nenhuma, como eu te falei, interface do perfumista. O perfumista trabalhou nos limites, entendendo o processo de criação do robô, mas não alterando a fragrância. A fragrância, ela saiu pronta, basicamente, de dentro desse raciocínio. Essa foi a beleza do processo. Porque eu acho que todos nós pensamos que ainda assim seria um processo de ajuste. E isso foi a beleza, a grande descoberta foi ele faz sozinho. Ele precisa de treinamento do perfumista, mas ele faz sozinho. Oi. Eu fiquei com... Eu queria saber se... Porque eu conheço... Eu conheço esse... O processo da IBM de culinária, o Chef Watson, até dei uma palestra sobre criatividade computacional, então usei o Chef Watson na minha palestra, então me interessei muito pelo conteúdo que foi apresentado aqui. E eu queria saber se assim como o Chef Watson foi publicado, teve paper, se o processo que vocês fizeram vai ser um negócio mais corporativo, mais fechado, se vai ser publicado, se vai ter divulgação científica, se vai ter um vídeo mais técnico, porque eu peguei os slides, mas eu queria saber se vai ter algum aprofundamento técnico, que a minha área de estudo é essa de criatividade computacional, então me interessei muito. Ótima pergunta. Sim, esse trabalho que foi feito teve paper já publicados, tem continuidade nesses papers, eu acho que talvez a melhor forma de eu te passar o link é você seguir no Twitter o arroba Agavon, que eu publico lá todos os links e aí você vai poder ter acesso aos papers, tá bom? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Paulo, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, eu entendi que o algoritmo ele é capaz de propor algumas fragrâncias que às vezes um perfumista não chegaria sozinho ou demoraria muito tempo para chegar, mas a partir daí como é que é o processo de decisão de vocês e se ele é humano ou automatizado para entender se essa proposta algorítmica ela tem potencial comercial se ela pode ir para a rua se ela vai agradar um público. Então, acho que a primeira coisa a gente fala da inteligência artificial e juntar os dots, os pontos e essa série de propostas de fórmula que o cérebro que a máquina nos trouxe. Só que por enquanto não sei o que a IBM está fazendo mas uma máquina não cheira, certo? Então, tudo que o computador trouxe para a gente teve um trabalho de um perfumista de uma avaliadora ir lá cheirar e falar assim olha, máquina isso daqui está muito doce ou isso daqui está fresco demais ou isso daqui não funciona nesse mercado então que é um pouco essa coisa do autoconhecimento da máquina que você vai lá ela te joga alguma coisa você fala não, não esse ingrediente vamos colocar aí o pepino em doses muito altas não funciona o consumidor não gosta você tem que colocar bem pouquinho é um toquezinho e isso para várias coisas então tiveram vários rounds de de né indas e vindas e para os próximos obviamente a máquina já vai sair com isso então no caso desse perfume que vocês estão cheirando uma delas 99% foi a máquina 1% o perfumista a outra 99,5% então teve só 0,5% de coisinhas que o perfumista teve que modificar na fórmula e a tendência é esse número abaixar nesse caso específico como que foi? estava a gente estava com o pessoal da Streamrise em Nova York foi em Nova York não, foi na França na França eles apresentaram o projeto final a fragrância final e a gente falou assim e era diferente era né do que a gente vai ter na marca que ela vai ser lançada e a gente falou vamos mudar vou dar o meu ponto de vista né como a pessoa do Boticário ou não e o que a gente decidiu foi fazer foi não não vamos a máquina propôs isso já tivemos algumas pequenas adaptações indas e vindas com o perfumista a gente vai lançar puro ao conceito e a gente está super feliz quando a gente brifou acho que é importante falar não necessariamente inteligência artificial é para trazer a fragrância mais inovadora então nesse caso por exemplo a gente falou a gente quer a fragrância que vai ser que vai ter um liking né as pessoas vão gostar muito e que seja muito relevante para homens e mulheres público 18 a 24 anos né o briefing para o computador poderia ter sido eu quero a fragrância mais inovadora pega todas esses 1 milhão e 900 mil formas que a gente tem aí não usa nada disso faz completamente diferente para um público de 30 a 40 anos mulher o que teria vindo seria algo completamente completamente é diferente então em resumo teve bem pouco da interação humana e o processo decisório foi realmente a gente testar a gente está começando com essas duas vai ser lançado em breve agora vai estar no mercado daqui dois meses e a gente quer continuar e fazer cada vez mais alguma outra pergunta mais uma aqui eu não entendi direito a parte como foi o start do processo com relação a máquina o start do processo com relação a máquina o robô porque como não tinha sido feito antes vamos dizer assim como foi assim entender mesmo o processo do tipo ela vai pegar sei lá até para entender um pouco essa questão do comportamento do consumidor que vocês falaram pessoas que gostam de tal coisa de tal coisa tantos anos enfim o comecinho da operação acho que isso que eu não entendi um pouco ainda vamos lá eu acho que nós três podemos responder essa pergunta o que acontece do lado da tecnologia quem trabalhou nesse projeto foram cientistas de research da IBM então eles estão antes de um produto pronto eles estão pensando o que é a barreira da ciência o que é a barreira da tecnologia para desenvolver algo novo e a tecnologia está aqui para servir o ser humano então a gente não cria nada que não vai ter um fit necessário para uma empresa e para uma indústria então a gente não conseguiria fazer nada sozinho sem o Boticário e sem a Simrise então juntou os três e começaram a discutir quais são os fatores de sucesso para um perfume para que o cientista pudesse começar a escrever todo um algoritmo de machine learning que pudesse criar esse sistema da parte da casa de perfumaria da Simrise a gente é um non-stop informação então a gente está sempre em contato com o consumidor para entender quais são os hábitos e atitudes e as preferências olfativas qual o tipo de fragrância cada público gosta mais em cada região do Brasil a gente tem diversos filtros de pesquisa que contribuem para esse trabalho isso é a parte de comportamento do consumidor além de comportamento do consumidor a gente tem todas as fórmulas já criadas na história da indústria da empresa então desde a primeira fórmula que a Simrise criou que está no nosso sistema a gente abriu essas portas dos nossos dados para a IBM poder construir um raciocínio que conseguisse unir todas essas coisas como se a gente fosse colocar sistemas para conversar sistemas com dados completamente diferentes para conversarem e da parte e aí a gente tem que convidar alguém que tenha coragem de embarcar nessa história e é a coragem a coragem a coragem acho que é isso Boticário é líder no segmento de perfumaria no Brasil inovação é muito importante é uma parte muito importante do nosso negócio e a gente está sempre olhando como fazer mais quando fazer melhor quando as pessoas acham que a gente está indo para a esquerda a gente está indo para a direita quando acham que está subindo está descendo inteligência artificial era uma coisa que está aí um pouco no inconsciente coletivo todo mundo falando a gente não sabia que era impossível fomos lá e fizemos então a gente se juntou com dois outros loucos a IBM e a Simrise e a gente falou putz nunca foi feito nunca foi feito um perfume no mundo com inteligência artificial vamos fazer? então a gente junta tecnologia a gente junta o know-how do mundo olfativo e a gente junta o know-how de consumidor de varejo de marca e é um pouco foi assim que surgiu e espero que vocês tenham gostado da fragrância e comprem quando lançar também alguma outra pergunta? aqui obrigado Gabi por favor como na perfumaria a gente tem um pouco da assinatura do perfumista e conforme você conhece o que ele faz ao longo do tempo você identifica um pouco a mão dele e você disse que o computador ele foi alimentado com as fórmulas da Simrise você quer dizer que talvez em algum momento essa criação do computador tem uma assinatura da Simrise porque tem um pouco da inteligência de vários perfumistas da Simrise e vai ter um pouco dessa assinatura ou não difere muito a importância das fórmulas criadas por esses perfumistas? a gente acredita que a gente consiga talvez pela primeira vez eu acho na indústria agora a assinatura de cada perfumista ou de cada casa ela faz sentido esse raciocínio faz sentido e a gente vê isso acontecer no mercado com o uso da inteligência artificial aliado ao processo criativo a gente consegue dominar esse fator a gente não é mais refém dele mas ele vira refém nosso porque isso pode ser bom por um lado mas eu acho que a indústria caminha tanto para trazer coisas novas para o consumidor que também pode ser um terreno meio arenoso e quando um perfumista treina o robô claro que ele pode treinar baseado nas suas noções nas suas crenças com relação a perfumaria mas o robô vai além porque o robô consegue sair pela tangente ele vai misturar vários perfumistas ele vai misturar várias fórmulas ele vai misturar várias assinaturas então apesar disso ser importante por um lado construir assinaturas fortes por outro a gente não pode ser refém delas e hoje eu acho que a gente está um passo à frente a gente pode escolher trabalhar com assinatura ou se distanciar dela e acho que uma coisa legal que abre portas também a gente é uma empresa de beleza então hoje foi um perfume amanhã pode ser a cor de um batom depois pode ser você tem um mar de oportunidades dentro desse segmento Brasil que é o maior mercado de beleza do mundo a gente desenvolver coisas diferentes ilegais tinha uma pergunta Oi boa tarde eu queria saber está dando para ouvir queria saber em quais outras áreas da arte é possível utilizar inteligência artificial você falou aí de batom de outros tipos de cosméticos e na arte como um todo tá bom a gente já utilizou algoritmos de machine learning para trabalhar em outras áreas artísticas uma delas foi fazer um trailer para um filme de Hollywood então quando você constrói um trailer você tem que varrer no filme inteiro quais são as poucas cenas que causam emoção que causam alegria que causam amor que causam medo então uma inteligência artificial consegue varrer o filme inteiro selecionar quais são as partes que causam essa emoção e depois prover isso para o editor que vai fazer a criação desse trailer tá e aqui expandido um pouco do que a gente conversou esse tipo de algoritmo de machine learning pode ser aplicado para outras áreas que requerem aí mistura de componentes para se criar um produto então imagina você poder ter um sabão em pó com odor diferente você poder ter um creme dental você poder ter esse tipo de ferramenta em várias outras indústrias então novamente não vai substituir as pessoas que criam os produtos mas vai trazer uma gama maior de opções e de velocidade para se construir o produto gente acho que era isso por hoje super obrigado pelo tempo de vocês foi um prazer estar aqui com vocês e a gente vai estar aqui depois caso vocês tenham mais alguma outra pergunta super obrigado Henrique Gabi e aproveitem o último dia o último dia amanhã então aproveitem até amanhã obrigado gente valeu